Presidente, mas as críticas fazem um pouco a administração do senhor foi em relação a fatiar alguns jogadores da base, nitidamente os dois destaques, o Neymar e o Ganso, que teoricamente, que a gente também não tem esses números na mão, não foram revelados com toda clareza, que o Santos não tinha grandes porcentagens de direitos desses jogadores. Então, quando eles foram vendidos, todo esse dinheiro que a gente falou, mas onde foi parar o dinheiro, também não era diretamente no caixa do Santos, também tinha que ser pulverizado para os fundos de investimento, que é comum em qualquer clube ter. Então, essa é uma crítica que eles fazem à sua admissão. E só uma questãozinha também. Muito se falou também de uma dívida que o Santos tem com a sua família, ou o seu grupo da universidade e tal, e que o Santos também teve que pagar isso, desse longo processo. Isso eu estou falando desde que o Luiz Alvarez assumiu, em 2010. E aí, terceira coisa, eles também falam muito que o sucesso deles está dentro de campo, com o título de Libertadores, Tripaulista, Copa do Brasil e tal. Dá para falar essas três partes assim? Dá para falar. A primeira delas, eu acho que o fatiamento, em termos de atletas, nós nunca fatiamos a questão do Neymar. Nunca. Nós tínhamos 60% dos direitos federativos do Neymar, possuímos os mesmos direitos que tínhamos no Neymar. O Neymar, com a sua família, foi quem fez a negociação envolvendo naquele momento e permanecendo no Santos Futebol Clube. Então, em nenhum instante nós fizemos nada que fosse contrária aos interesses que o Santos já possuía dos seus 60%. Ao contrário, porque eles, depois disso, é quem fizeram o fatiamento para o grupo de santistas ou de diretores ligados à parte da administração, que permaneceram com 5% do... É o grupo Teísa que eles falam. O Teísa, o Teísa. Até então era o apoio à administração do clube, que agora mudou. Agora eles estão no mercado e estão querendo apoiar também outros clubes. Então, já estão criando também uma outra política, uma outra filosofia ligada não só ao Santos Futebol Clube. No que se refere àqueles atletas que nós realmente fizemos a parceria com o grupo Teísa, eu entendo que destes atletas nós fizemos uma parceria com seis jogadores. Dos seis jogadores, nós oferimos naquele momento 1 milhão, 250 mil euros em termos de recursos financeiros. O Santos permanecendo com os seus direitos, sempre baseados em termos de 70%, 65%, nunca abaixo desse percentual. E mesmo com esse percentual, nós criamos multas recisórias em todas as renovações com esses atletas, que esses atletas, alguns deles, como no caso do Paulo Henrique, conseguiram vencer, e a maior parte deles não. Porque se você for ver onde está o Anderson Planta, onde está o Thiago Luiz, onde estão os demais atletas, todos eles hoje, o Santos possui os seus direitos, mas não são jogadores que conseguiram vencer até o momento, para que não só o Santos, como seu parceiro, conseguissem também ter o seu lucro. Então, no futebol, na cesta de atletas, se você for avaliar bem, dois atletas que o Santos realmente conseguiu vender, e muito bem, para que realmente pudesse ter os recursos financeiros. Dois, não, são três atletas dos seis, porque nós tínhamos o Wesley, nós tínhamos o Paulo Henrique, e nós temos o André, que são os três atletas que conseguimos. Agora, nesta parceria também, nós obtivemos outras vantagens, que foram atletas recém-chegados também na própria base, vindos através do parceiro, no caso da Diz, onde o Santos preservava os seus 80% de direitos, mesmo sem investir, no caso do Elivelto, no caso do Christian, todos os atletas da base que até então estavam nas seleções brasileiras de todas as categorias, que naturalmente também foram vantagens em termos da renovação do plantel que o Santos obteve. Ao mesmo tempo da dívida, nós fomos até obrigados, porque houve, no momento da eleição e ao eles assumirem, houve um ambiente, um clima e uma série de críticas, não só à minha administração, mas principalmente à imagem do Marcelo Teixeira e da sua família, que duvidavam até de muitas questões inerentes a essa situação administrativa e financeira do Santos. A minha família sempre, ao longo da sua história, contribuiu, colaborou e nunca exigiu nenhum tipo de centavo sendo devolvido daquilo que foi feito, porque sempre fizemos com o prazer, o amor e todo o carinho que a minha família teve ao longo da história pelo Santos Futebol Clube. Essa questão foi uma questão muito mais moral, foi uma questão provocada pela atual administração diante da legitimidade das questões da minha administração. Obviamente, nós fomos buscar os nossos direitos na justiça. Esses direitos, infelizmente, no caso, teve que ter este caminho da justiça, que não foi muito mais uma decisão nossa, porque a nossa decisão é sempre muito mais conciliatória, para que houvesse um bom entendimento entre as partes e, nesse entendimento, se fosse necessário, até a doação do recurso poderia ter sido feito, como já fizemos em outras oportunidades, em outras administrações. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, eles adotaram uma linha agressiva, hostil, perante a minha imagem, perante a minha família, principalmente também diante da nossa instituição educacional, e o que nos levou exatamente a adotar essa medida jurídica, o que se ficou provado na questão da justiça. Obviamente, tudo aquilo que hoje é feito em termos de ressarcimento e, mesmo assim, nós teríamos muito mais recursos financeiros que o Santos hoje teria obrigação, porque nós abatemos 60% da dívida, tivemos aí, em três anos, nenhum tipo de cobrança de juros, em termos do Santos, e esperamos que, num futuro próprio, haja até um melhor entendimento, no sentido que isso seja, realmente, definitivamente terminado. Mesmo assim, se você for avaliar os recursos financeiros, hoje, que o Santos obteve com a venda desses atletas, eu acho que, nitidamente, o Santos vendeu mal, é o meu pensamento, diante do potencial do nível técnico, se você comparar hoje, com todo o respeito, outros atletas de outras agremiações, até de São Paulo, que foram vendidas, como o Lucas, como o Paulinho, comparativamente ao que o Santos vendeu do Neymar, é, nitidamente, uma péssima venda que o Santos fez, no principal jogador, hoje, do Brasil, e, com certeza, um dos melhores do mundo. Então, eu acho que, muito mais, as ações administrativas, e, principalmente, a questão envolvendo a reposição de atletas e o mau investimento nesses recursos financeiros, levaram o Santos a ficar numa crise financeira como ela está. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho